A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo de 30 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.